Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar procedência aí na nossa super segunda-feira. A gente já teve a oportunidade de conversar com o ator Luiz Henrique Nogueira. Agora é a vez de conversar com o ator Alex Nader. Ele vai falar aí dos seus trabalhos na TV Globo, na Recó TV e também no streaming. Vamos encaminhar aqui o link pra ele. Quem tiver curiosidades pode encaminhar aqui através da caixinha de mensagens que a gente vai repassar pra ele. Lembrando que agora a live fica salva, então quem não tiver oportunidade ou não conseguir assistir vai poder conferir depois. Todos os vídeos das lives estão no IGTV. Obrigado, Alex. Tudo bem? Fala, Luciano. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceito o nosso convite. Eu, como publicitário e jornalista, estou fazendo esse trabalho desde o início da pandemia. Deu muito certo. Mais de 170 já participaram. E eu tenho certeza que assim que o pessoal ver o seu trabalho, eles vão entender por que você foi convidado pra essa noite. Ô, Luciano, te agradeço muito. Também agradeço de você me convidar pra esse bate-papo. Eu sempre gosto de poder falar do meu trabalho, porque é uma parada que eu tenho muito amor, muito amor. Desde que eu me entendo por gente. Então, adoro falar da minha profissão, do meu trabalho, do que acontece. Adoro bater esse tipo de... Ah, bacana. Eu falo que o segredo é esse, né? Você gostar do que você faz. Se você gostar do que você faz, o tempo passa e você não percebe. Dá vontade de voltar no dia seguinte. De manter contato com as pessoas que estão naquele ambiente. É o que falta hoje em dia no mercado de trabalho. Eu estava vendo uma pesquisa recente que até me assustou. Que 50% das pessoas, se pudessem, trocariam de profissão. E que 60%, se pudessem, voltariam a estudar. Então, realmente, a gente vê que estão números alamantes. Pois é. Poucas pessoas conseguem realmente fazer o que gostam, né? Eu sou um privilegiado, nesse caso, de poder exercer o que eu escolhi como profissão. Nada é fácil. Nunca foi fácil. Eu, durante muitos, muitos anos, eu tinha aquela ideia de que precisava de um plano B, né? Então, eu sempre me dividi com outros trabalhos. Mas até já tem, acho que uns 8, 7 anos, que eu consegui me manter só como ator. Só como artista. Ah, muito bom. Parabéns, parabéns. Daí, Alex, para quem não conhece o nosso trabalho, o nosso projeto, como é que ele é feito, né? Eu conto com a ajuda de um grupo que é formado por 3.600 pessoas que residem em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro. E são pessoas que, assim como eu, gostam de televisão. Então, eles mandaram para a gente todos os seus trabalhos. A gente vai ver, é bem legal que a gente vê a caracterização, a evolução de um para o outro. É muito legal mesmo. E vai mostrar os trabalhos em formato de vídeo. Então, o que acontece? Eu gosto de vídeo chamada, de videoconferência. Mas melhor do que o pessoal ficar olhando para mim, eles olharem para o seu trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a tela. Enquanto seus trabalhos são exibidos, a gente vai comentando. Tudo bem? Tá certo. Fechado. Então, só que assim. Em alguns casos, em alguns atores, a gente faz uma brincadeira que tenta buscar nostalgia. E melhor do que, para a gente poder colocar isso em prática, é a questão da infância. Uma fase especial, que todo mundo passou. Tanto que eu falo que eu era feliz e sabia. Eu aproveitava. Tanto que tinha gente que queria crescer. E eu já via responsabilidade através dos meus irmãos. Então, eu falava, não, vou aproveitar ao máximo. Eu vou viver isso, porque não vai voltar. E eu estava certo. Tanto que eu encontro algumas pessoas que falam, nossa, parecia que você sabia. Eu falei, mas eu sabia. Eu via meus irmãos querendo o que vocês queriam, vivendo aquilo. E vi que eu tinha que aproveitar o máximo possível. Então, eu falo que eu era feliz e sabia. E durante a pandemia, o que a gente fez? A gente colocou desenhos que foram produzidos e exibidos no Brasil entre os anos 60 e os anos 2000. E qual foi a temática? O que tinha na TV antes da internet? O que a gente consumiu que os nossos filhos e os nossos sobrinhos talvez não consumam? Então, qual é a pergunta? Se você assistia desenho, se você também aproveitou essa fase ou não? Se você passou por ela direto? Não, cara. Eu aproveitei bastante. E você falou a coisa da infância de televisão, de desenhos animados. Eu lembro muito bem. Eu era bem pequenininho. Mas o dia que eu descobri, por exemplo, o Bozo no SBT. Eu lembro disso claramente. Eu era muito pequenininho. E eu acho que não tinha, na época, nada parecido. Como a gente era criança, a gente vivia aquilo procurando alguma coisa ali. E, de repente, um palhaço na televisão. E eu lembro disso muito forte. E depois, assim, de desenhos animados, cara. Eu era vibrado. Eu vi tudo. Tudo aí que tu possa... Eu tenho 45 anos. Ah, então, com esse depoimento, você vai participar do desafio em si. Por enquanto, quem está liderando a categoria é o ator e dublador Fábio Azevedo. Ele é o dublador oficial do Doutor Estranho no Brasil. Ele fez novelas na Globo, protagonizou Malhação. Eu fiz novela no SBT também. E ele que está liderando. Então, como que vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai exibir esses desenhos. É na sequência. É um atrás do outro. E você só precisa falar qual o nome. Você viu o desenho, é só falar o nome. Se por algum motivo você não souber, você passa. Porque, às vezes, fica com aquela sensação de tentar lembrar. E vão passando outros desenhos e você não responde. Bom, diante de bom, eu já te falo que eu sou péssimo com os nomes. Então, provavelmente, eu vou ficar lá atrás nessa corrida aí. Vamos ver como é o seu resultado, então. Então, o que acontece, Alex? Se você tiver alguma dúvida, às vezes, no próprio desenho, vai estar o nome ou o personagem vai falar o nome. Então, o que o pessoal quis fazer com isso? Testar a concentração e a memória. Tá bom? São cerca de sete minutos. É bem legal o desafio dos desenhos. É bem nostálgico. Vou te falar que você realmente vai fazer uma viagem no tempo. E, na sequência, vai ver e comentar os seus trabalhos. Tá bom? Fechado. Tá bom. Vamos nessa. Então, vamos lá. Lembrando para o pessoal que agora as lives ficam salvas. Antes, elas se perdiam. Mas agora não se perdem mais. Assim que a gente encerrar, ela vai ficar lá no IGTV. E, como diria o Silvio Santos, quem não viu, vai ver. Quem viu, vai ver de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Você pode mandar beijo para quem está na live aí. E aí? Vou posicionar a câmera. Bom, parece que ele teve um problema técnico. Vamos esperar ele se reconectar. Vamos esperar o Alex se conectar novamente. Vamos esperar o Alex se conectar novamente. Voltei. Voltei. Trabalho do Alex. Aí, voltamos. Tá conseguindo me ouvir? Voltou. Ah, perfeito. Já dá uma trava aqui. Ah, não. Sem problema. Vamos lá que eu falei que o pessoal vai se divertir muito, né? E assim, o pessoal só escolheu cenas realmente bem marcantes dos trabalhos. Então, eu estava falando para o pessoal que quem não conhece, né? Ou quer conhecer um pouco mais, vai conhecer hoje. Legal. Vou colocar aqui. Tá. Vamos na sequência. Um atrás do outro. É só falar o nome. Tá bom. Tato Félix. Boa. Tom e Jerry. Pica-Pau. Copai. Vitores. Os Flintstones. Esse aí é o... Caralho. Como é que é o nome dele? Zé Colmeia. Boa. Ontem era Zé Colmeia. Isso. Zé Colmeia. Perdi. Esse aí é o Curdia Atômica. Isso aí é o Jasper ou o... Não lembro. Da mesma família. Ultraman. Ultraman. Caralho. Isso daí. Não lembro o nome. Não lembro, mas eu assisti. Será a Corrida Maluca? Não. Speed Wacer. Ah, é. Speed Wacer. Olha, cara. Esse personagem é maravilhoso, cara. O que você tá fazendo? O Chad. Chegava da gente todo dia. Clássico. Agora é o Spider-Man? Spectral Man. O Spectral Man. O Spectral Man. Nossa, isso aí. O Tubarão. O Capitão Caverna. O Capitão Caverna. O Homem-Aranha só? Ou a Liga da Justiça? Não sei. Homem-Aranha. Os Muffs. Esse daí é o... Putz, esqueci. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. He-Man. Tudo na minha época mesmo. Esse daí, putz, esqueci o nome dela. Punk? Isso, Punk, cara. Os Transformers, esse daí. Boa. Ah, isso aí são os... Caramba. Esqueci o nome. Changeman. Os Changeman. Essa eu não sei. O Jaspel. Olha. Os Ursinhos Carinhosos. Xirra. Boa. Esse aí, Thundercats. Boa. Vai voltar pela HBO. É mesmo, é? Isso. Patolino. Alf. Como é, Teimoso? Os Caças Fantasmas. Boa. Gus Busters. Tá pontuando. Isso eu não sei. Putz, não sei. Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo. Ah, outro desse aí, eu não lembro também. Olha, as Tartarugas Ninjas. Paco Donald. Tio Patinhas, né? Boa, Tio Patinhas. Esse daí, não sei. Não vi. Anos incríveis da TV Cultura. Esse eu não sei. Olha, não sabia. Esse outro aí também não lembro. Ué. Girai. Girai. O Silpú. O Garfield. É, o Japão mesmo, você não assistiu muito. É. A Manchete. E esse aí, não lembro. Dragon Ball. Dragon Ball. Os Simpsons ainda, até hoje, né? Clássico. Exatamente. 33 temporadas. Que barato, né? Esse daí... Putz, eu assisti aquilo ali também, mas não lembro o nome, não. Chico e Teco. Aí, anos 90 agora. Esse aí, não sei. Nossa, Capitão Planeta, cara. Que barato. Fantástico Mundo de Bob. Putz. Esse daí, também não sei. 91. Ah, esse aí é que era a turma toda do Lonnie Tune, né? O dinossauro, o bebê dinossauro, como é que era? Família Dinossauros. Família Dinossauro. Mundo da Lua, Globo Globo. Nossa. Também não sei esse. Ah, esse aí é o Tasmania, né? Isso, o demônio da Tasmania. Não, esse japonês aí não faço ideia. Nossa. Esse é o quê? É Batman, esse? Batman. Badana de pijama. Vamos falar com o Marcos, que está aqui na live também. Tive a oportunidade de fazer uma live com ele. Marcos Tardini. Ah, eu fiz com ele também. Mala, Marcos. Não. Realmente, você não assistiu os japoneses. É, não era muito a minha mesmo, não, cara. Esse daí, X-Men. Olha, ele já não era mais. Animania, que está aí escrito, né? Mas eu não lembraria. Essa é a Priscila, né? Isso, Priscila. TV Colosso. Isso, TV Colosso. Você vai botar para mim? Não precisa da trilha. 94. Nossa. Eu acho que aí, 94, eu já não assistia mais desenho, não, cara. 94, eu já estava com 18 anos. Ah, o Pink Cérebro. Não faço ideia isso daí, meu irmão. Máscara, sim. Máscara, sim. Esse é o Rei Leão? Esse daí, não sei. É, o Rei Leão. Só que o Desenho teve outro nome. É, não faço ideia. Muito bom. Gabriela está colocando aqui. Recordar é viver, exatamente, Gabriela. Ah, Gabi, linda. Essa é a ideia. Nossa. Perdi esses últimos, hein? Não, se você está indo por época, assim, de ano mesmo, aí a partir de 90 é pouco, eu já não assistia mais desenho. Isso, aqui são desenhos de 1960 a 2000. Aí a gente está em 99. Entendi. É, então você foi até os anos 90. É, é. É, os mibes para mim já é filme, né? Ó, a Gabriela está respondendo. Você está te dando cola aí, ó. Doug. Doug. É, Gabi, tu sabe. Ah, gente, irmão. Gabi, você está por dentro. Outra época, né? Eu sou um pouco mais velho que a Gabi, né? Um pouco não. Acho que bastante, né, Gabi? Vai dando cola aí. Esse daí era muito bom, esse aí, esse do cabelão aí. Como é que era o nome dele? Johnny Bravo. Johnny Bravo. Gabi falou que assistiu todos. É. Super poderosos, né? Isso. Então, Parque, isso aí. O que mais? Tá aí é o... Caramba, calça cadrão. Como é que é? O Bob Esponja. Isso, o Bob Esponja. Inclusive, o desenho é baseado no Sete Pecados Capitais. Ah, é? Olha, eu não sabia disso, não. Futurama, não. Aí fica a mensagem. Era isso que tinha para ver na TV antes da internet. É, igual você falou, né? Até os anos 90 você assistiu. Então, pode falar que você saiu bem. É, isso aí. E, em relação ao Bob Esponja, realmente, o desenho é baseado nos Sete Pecados Capitais. Cada personagem é um pecado capital. Se você for ver, né? O patrão do Bob Esponja é a avareza, o Patrick é a preguiça, no caso do Lula Molusco é a ira, o Bob Esponja é a luxúria, então cada um tem um pecado mesmo. Olha que máximo, cara. Bom, e aí, como prometido, agora a gente vai rever e comentar os seus trabalhos. E a gente vai começar pelo Zico. O pessoal falou que você interpretou o Sr. Antunes Jovem. Caralho, cara. Isso aí foi. Daí, aqui a gente está com as imagens, né? Enquanto as imagens estão sendo exibidas, você pode falar, né? Como que você chegou nesse projeto, como que tudo ocorreu. Cara, eu lembro disso aí, pô. Isso tem tempo pra caramba, acho que foi 2001. Eu estava recente na faculdade de cinema, lá na Estácio. E do lado da Estácio tinha a produtora que era... Caramba, como é que era o nome dessa produtora? Foi uma produtora que fez muitos filmes, caras. Diller, Diller. Era do Diller Trindade. E aí, era a Sibélia de Santa Cruz, se eu não me engano, a produtora de elenco. Fui chamado pra fazer um teste porque tinha uma questão mesmo. Parece que o cara mais velho já estava escolhido, que era o Alexandre Zaque. E tinha uma questão que era crucial, assim, numa questão física, que era uma sobrancelha grossa e tal. Eu, na época, nem tirava a sobrancelha aqui. Eu tinha uma sobrancelha só. Monofilha. E aí, eu fui chamado pra fazer. Fiz um teste lá e aí passei. Foi bacana fazer. Porque, na verdade, essa cena aí ia aparecer agora. Na verdade, eu fiz duas ceninhas só no filme. Uma era ele defendendo, ele sendo goleiro, porque o pai dele era goleiro. E aí, tinha uma cena dele no gol. E uma outra era ele na padaria. Ele trabalhava na padaria de um vascaíno. E ele é chamado pra jogar no time do Flamengo. Como goleiro, ele pede pro patrão uma folga, né? Pra ir jogar lá, pra fazer o teste. E aí, o patrão diz pra ele que se ele for jogar no time do Flamengo, ele estava despedido. E como ele não tinha oportunidade, ele era recém-chegado aqui no Brasil, português, ele acabou que desistiu da carreira do futebol. E acabou que depois o filho, dois filhos dele, né? O Zico e o... Não lembro o nome agora. Mas um outro irmão do Zico também foi jogador de futebol. E aí, bacana, poder contar a história desse ícone, né, cara? Fazer parte foi demais. Sim, com certeza. E agora, na novela, ele também participou, através da história do personagem do Vladimir Brista. Então, acredito que você reviveu um pouco disso também. Exatamente, exatamente. Pô, legal, cara. Foi legal falar... Muito bacana, quem quiser assistir, inclusive, tá disponível no YouTube. Então, quem quiser assistir, tá no YouTube. É um documentário, é um documentário que conta a história do Zico, com várias personalidades dando depoimento sobre ele, sobre o que acha dele, sobre... Exatamente. Inclusive, o Marcos Garcia tá no projeto. Sim, ele narra, se eu não me engano. Mas tem depoimentos da Xuxa, tem depoimentos de vários craques, tem depoimentos de várias figuras do jornalismo. Realmente, é bem bacana. Quem quiser acompanhar, tá no YouTube. É só colocar Zico. Zico o filme, é um docudrama, é um documentário sobre a vida dele, com algumas cenas recriadas. Exatamente. Agora, a gente vem com um episódio do quinta categoria, ainda na MTV, né? A Tatava Ernesto já tava mostrando o trabalho dela, e o pessoal encaminhou pra gente, né? O episódio dos Desnecessários, onde você foi o convidado. Não é convidado, já falei o que eu sou de Zico. O cachorro... Isso aí a gente tinha que apresentar. É como se eu vender alguma coisa que a gente não sabe o que é. Vai abrir a caixa e descobre na hora. Igual aquela temática de primeiro emprego, né? Aquela dinâmica de trabalho. Você vender alguma coisa pra outra pessoa. Cara, isso daí, fala disso daí, cara. Quinta categoria... Pô, o Paulinho Serra é meu parceiro, meu irmão, assim. Sou padrinho da filha dele, a gente é amigo há muitos anos. E o Paulinho era o cabeça aí do quinta categoria, né? E eu fui convidado por ele, assim. E aí fiz essa participação, que foi muito bacana. Foi quando eu conheci... Não conheci. Eu já conheci, na verdade, a Tatar. Eu já conheci há muitos anos. Mas aí foi a primeira vez que a gente contracenou, que a gente pôde ter um bate-bola, assim. E acho que foi a única vez que eu... Não, teve uma participação em alguma novela que eu fiz, que era uma ceninha, assim. Eu acho que fazia um... Um cara da aeronáutica. Vinha dar uma notícia que um avião caiu. E era com a Tatar. Depois disso, eu nunca mais cruzei com ela. Tatar é um fenômeno, né? Ela realmente é um fenômeno. É um fenômeno. Vou avançar, né? Porque eu quero que você e o público vejam o máximo de trabalhos possíveis. E o pessoal mandou 13 projetos pra gente, né? Então tem muita coisa pra falar mesmo. Na sequência, a gente vem, né? Com o Insensato Coração, novela do Gilberto Braga. E o pessoal, né? Não poderia mandar outro material, né? Se não, a cena aí com o Gabriel Braganunes. Eu não sei se você sabe, mas essa cena virou meme. Você chegou a acompanhar? Não. Essa cena virou meme. A Globo fez a comemoração, né? Em relação aos 50 anos de emissora. E mostraram os maiores vilões da época. E na ocasião, o público votava. Ele foi como um dos principais vilões da história. E o pessoal colocava, bandido educado. Te mata, mas pede desculpa. Daí mostrava o momento em que ele acabava esfaqueando. E depois, quando ele pulava. Aí fizeram uma montagem que ele cairia dentro de um vulcão. Ou seja, virou meme. Caramba, cara. Eu não soube disso. Isso aí era final da novela. Acho que era o penúltimo capítulo. Foi uma participação. Coisa que eu fiz muito na Globo. E principalmente em capítulos finais. Eu sempre fui chamado pra fazer umas cenas assim. No caso desse daí, mas eu vou ser muito sincero. Como ator, eu achei muita graça de fazer essa cena. Porque pra mim fica muito irreal. Muito falso. O cara dá uma facada. E eu não podia esboçar nenhuma reação. O diretor me falou. Não, cara. Ele bateu no teu peito e tu morre. Porra, cara. Isso não é real, sabe? Eu queria ter um mínimo ali. Um embate. E o cara tá aí, né? Mas não consegui fazer. Eu não consegui fazer. Acho graça dessa cena aí. Mas foi legal participar também. Porque era um momento importante da novela, né? Tava todo mundo vendo. E esse cara aí, meu irmão. Um grande vilão. E ele conseguiu se dar bem no final, né? Depois disso daí. Gabriel Braga Nunes. Grande ator também. E tem a questão de desafio também. Porque inicialmente o personagem era do Fábio Assumpção. Então, você atingir um trabalho que foi desenvolvido para outras pessoas em outro período, realmente é mais desafiador ainda. Exatamente. Tá aí, né? Eu lembro que nessa cena foi interessante que a gente tava tendo uma aula na faculdade e alguém comentou, ah, mas ele, no caso, não teve problema porque o avião caiu na água. Aí o professor que é físico falou, olha, sinto muito te informar, mas acima de 40 metros a água é tão dura quanto concreto. Aí o pessoal falou, ah, então morreu. Não, e detalhe, né? Satisfaction ainda de Rolling Stones, né? Isso, isso aí, depois do forço mesmo. Ficou uma cena clássica aí. Ele ainda fala, né? Morri. Isso aí. Muito bom, vamos pro próximo agora. O pessoal lembrou que você também participou do episódio A Dona da Voz na Grande Família. Vamos esperar o Alex conectar novamente. Vamos esperar o Alex conectar novamente. Vamos aguardar o Alex conectar novamente. Aê, voltamos. Voltei. Cara, dessa vez fui eu. Eu encostei aqui, voltei pra baixo assim e saiu. Foi sem querer. Ah, não, sem problema, sem problema, sem problema. O Instagram até que é legal com a gente, teve live aí que eu tive que fazer quatro partes diferentes, que foi com o Carlos Lombardi, uma live super interessante, aquela que a gente quer só ficar ouvindo, era só ele começar a falar, ficava mudo. Tanto que a live, né, ficou dividida em quatro vídeos. No seu caso, né, o Instagram ficou bem legal com a gente. Então, vamos seguir. Agora, o pessoal mandou pra gente o episódio A Dona da Voz da Grande Família. Grande Família, eu fiz isso, gente. Você lembra? Nossa, eu não tô lembrando. Eu acho que era uma grande família. Ah, era um motorista. Na verdade, nossa, foi uma participaçãozinha. Eu nem lembro isso direito, cara. Eu acho que foi um motorista que ia dar uma... Você sabe que eu não lembro direito. Vamos ver a história que quem sabe você não se lembra, né? Eu posso te falar que além do elenco central, Eu posso te falar que além do elenco central, Também tava presente a Laura Cardoso. Você lembra? Não, então. Eu fiz uma participação que era... Eu acho que eu dava uma carona, eu pegava... Não lembro direito. Você acredita nisso, cara? Que ano foi isso aí? Você sabe? Lembro. Esse aqui o pessoal colocou pra gente como 2011. 2011, 10 anos, cara. Aqui tá o episódio completo, Mas é uma cena em que a Marieta Severo, Ela dá voz, né? A uma cantora, Algo que ela jamais tinha feito. Não, e não precisa se preocupar, não. Porque realmente tem muitos trabalhos, né? Alguns, como você falou, São participações especiais. Então, se não lembrar, não tem problema, não. Cara, eu não lembro. Eu acho... Eu lembro, assim, vagamente. Eu acho que foi uma coisa tão pequena. Cara, eu vou ser muito sincero. Eu já fiz tanta coisinha pequena De participação na Globo, cara, Que eu perdi as contas E enjoei, desisti. Não quero nunca mais ficar fazendo isso. Porque... O primeiro nome que aparece é... As coisas tão pequenas desse ponto aí Que eu nem lembro de ter feito. Ó, você pode ver que o primeiro é o seu. Elenco, Alex Nader. Aí, ó. Meu nome tá aí. É mole? Mas pra você ver, né? É uma participação especial. É uma cena pequena, Mas o pessoal lembra e manda pra gente. Então você vê como realmente a gente acompanha. Que máximo. Bom, agora a gente vem com força tarefa. O pessoal encaminhou pra gente O episódio 3 da terceira temporada. Uma cena com o Murilo Benício. Isso aí. Murilo Benício que tá fazendo Marido da minha esposa agora. Da Aline, no Pantanal. Olha que legal. É, a minha mulher, Aline, Ela faz a segunda esposa do Tenório, De Pantanal. Que bacana. Azuleika, né? Aí eu faço um perito. Aí já começa assim... Na verdade, começa não. Na verdade, já é o meio de caminho De tantos... Policiais que eu fiz na vida, né? Eu fiz muitos. Muitos. Esse daí era um perito criminal. Quem tá no chão ali é a Laila Garan. E também foi uma participação assim pequena, Força Tarefa. Eu lembro disso. Era uma série policial bem bacana. Eles dois faziam a dupla, né? O Murilo e o... Como é que é o nome desse ator, cara? Eu não lembro. O pessoal brincava falando que era dupla dinâmica. Isso, isso. Foi bacana, né? Foi uma série bacana. Eu gostei de ter feito. Foi legal. Mas também uma participação, sabe? Bem rápida. Sim, sim. Aí, né? O grande Milton Gonçalves. Infelizmente, O meu consolo é que... Exatamente. Ele era o mais antigo em exercício na TV Globo. Ele começou a dirigir nossas produções. Grande ator. Nunca deixou a emissora, né? Era um dos grandes nomes aí no combate à questão do racismo no Brasil. E o que me consola é que, de acordo com tudo que aconteceu hoje com a tecnologia, o trabalho dele não vai ser perdido. Assim como o trabalho que a gente viu se perder na Pinacoteca. Trabalhos que a gente não vai resgatar. Nesse caso, graças à tecnologia, seja através dos streamings ou até mesmo do acervo da TV Globo, né? O trabalho está eternizado. Então, o meu consolo é esse, né? Como diria Pantanal, né? Os filhos dos filhos dos nossos filhos vão acompanhar esse material. Pois é, não. E o Milton, sobretudo, sobre esse grande ator que foi, esse grande artista, né? Ele é fundamental para a nossa história, para abrir portas, né? Um cara que veio enfrentando o racismo, enfrentando o preconceito no trabalho, na profissão, e foi quebrando barreiras e abrindo portas para quem vem atrás. Então, ele tem essa função tão importante de ser representatividade, né, cara? Que a gente, até hoje, vê muito pouco, né? Pessoas pretas representadas na televisão e a gente precisa que cada vez mais existam pessoas pretas sendo representatividade, né, cara? E ele foi um ícone, né? Assim, grande Milton. Exatamente, precursor aí. É. O que mais? O pessoal mandou para a gente também O Meu Passado Me Condena, né? Do Multishow. Você deu vida ao Dagoberto, que, inclusive, né, inspirou, né, e gerou aí dois longa-metragens. Cara, pois é. Esse foi o que eu adorei fazer. Primeiro que trabalhar com a Júlia Rezende, uma diretora incrível, maravilhosa, e também trabalhar com esses atores incríveis. Um que era a Miai e o Fábio Porchat, né? Que dupla, maravilhosa. E a participação nesse episódio, Marcelo e a... Ah, a gente tá vendo como eu sou ruim de nome, cara? As pessoas vão se perdendo. Mas foi muito bacana fazer. Esse episódio aí, eles estavam querendo vender a pousada e eu era um possível investidor. E aí eu chegava para ver como era o lugar e tudo mais e dava tudo errado. O Fábio Porchat só detonava aquele lugar e ela tentando salvar. Foi bem divertido fazer, cara. Amor ou negócios, né? Era a temática. É, é isso aí. No final, eles falam o mundo da vida, falam, vocês são tudo loucos, vão embora. Eu não vou nem perguntar se tem o Cris de Riso, né? Porque assim, durante as cenas... Durante as cenas... E a Miai e a Melo juntos, realmente, era difícil concentração. O cara faz piada o tempo todo, né? Eu imagino, né? Se durante as imagens, as cenas, a gente já vê isso, imagina os baixos dores. Essa daí, cara. Essa daí. Essa cena aí foi difícil. Eu me enigei de rir, cara. Fazendo essa cena aí com ele. Ele quase morrendo, né? Exagerado, pra cacete. Olha aí, cara. É bom rever, cara. Que legal. Realmente, o tom da voz já dá vontade de rir. Exatamente. O Wesley aqui tá perguntando da turma do Didi, Wesley. A gente não esqueceu da turma do Didi, né? Mas como eu falei, tem os problemas técnicos, né? E também a questão dos direitos autorais. Tanto que hoje, duas mulheres encaminharam um vídeo, mas quando a gente foi colocar, a Globo já tinha bloqueado. Então, realmente, tem os problemas dos direitos autorais, mas a gente não esqueceu que também trabalhou aí com o Didi. Cara, eu vou te falar. Didi, eu comecei em 1998. A primeira participação que eu fiz na Globo foi na turma do Didi. Olha só. Antes de tudo isso aí que você está mostrando. Que legal. Na sequência agora, o pessoal encaminhou a novela da Record TV, né? Ribeirão do Tempo. Ferrolho. Você fez o Ferrolho. Ferrolho era muito bom. Eu adorei fazer essa participação aí, cara. Foi a primeira vez que eu acho que eu gostei de me ver no audiovisual, assim, sabe? Só se eu não me engano, foi em 2009. Pra tu ver, hein, cara? A gente faz tanta coisa. Mas eu adorei fazer o Ferrolho. Ele era um avião, um piloto de avião, e ele ia contratar. Ele era um cara que já andava fazendo umas paradas erradas. E aí ele é contratado pra sabotar o avião de um outro personagem. É o do Rafael Calomini. Que era. Que era. Marido da Aline Borges, minha esposa. E eu já levei o avião dele. E ele morre. O marido dela nessa novela. O personagem era do Rafael Calomini. Isso, não. Rafael Calomini foi o cara que ficou com ela depois. Esse aí que era o marido dela mesmo... Mas, gente, então... Rodrigo Pavanello. Isso, Rodrigo Pavanello. Ele mesmo. E ele que morre. Depois ela fica com esse outro ator. Ah, perfeito. Olha que cara de garoto, cara. A novela fez muito sucesso. Quem me dirigiu aí muito foi um cara que é o Vicente Barcelos. Que cara incrível de trabalhar. Foi a única vez que eu cruzei com ele. E depois disso, nunca mais. Acho que depois ele foi pra Globo. Acho que tá na Globo até hoje. Mas é um puta diretor e um cara muito bacana de trabalhar. Eu adorei. Eu fiquei muito à vontade com ele aí. Não, e essa novela é bem interessante porque ela ia ao ar às 10 da noite. Era um novo horário de novelas pra dona de casa. E, geralmente, nas quartas-feiras, ela ou ocupava o primeiro lugar ou dividia o primeiro lugar com a Globo, que exibiu o futebol. Então fez muito sucesso mesmo. Por várias noites liderou. Ribeirão do Tempo. Marcílio Moraes. Exatamente. Novela do Marcílio Moraes. E quem quiser, pode maratonar no Play Plus. Então pode assistir quando e onde quiser. E aí, cara. Mais alguma curiosidade? De Ribeirão do Tempo? Não. Só de que foi a primeira vez que eu trabalhei com a Lina, acho que em televisão. Embora a gente não contracenasse, né? Sim. Vamos pro próximo agora. Agora, o pessoal lembrou da websérie do G-Show, A Lady Murphy. E mandaram o primeiro episódio da primeira temporada pra gente, A Entrevista. E é uma cena bem legal, né? Porque você fala com uma mulher super histérica. Eu vou até colocar o que levou ela a ficar tão mal-humorada quando ela te encontrou. Eu mesmo fiquei rindo meia hora pra eu assistir. Cara, isso aí foi um projeto que era um projeto bem de início das webséries. Foi a primeira websérie, vamos dizer assim, que a TV Globo fez. Exatamente. A primeira websérie feita pela Globo. Era uma proposta do Alex Medeiros. E aí, cara, eu acho que deu super certo. Eles fizeram várias temporadas. E era isso. Era a Lady Murphy, né, cara? Tudo que acontecia era uma comédia. Era um pouco... Tinha uma interpretação até um pouco exagerada, assim, sabe? Mas foi muito divertido fazer também. Porque a gente se divertia muito. A gente ria demais gravando as cenas. Imagino. Eu só com essa cena fiquei rindo meia hora. Já tô querendo rir de novo. Isso é bom, né? Isso aí é a história da... Que vai pra entrevista de emprego. Rouba a vaga desse cara que tava esperando. Que sou eu, né? O meu personagem. E aí, quando ela chega lá pra entrevista de emprego, o cara que vai fazer a entrevista delas é o meu personagem. E aí, ela se... Lady Murphy de novo. Exatamente. Aí vai entrar, né? Olha as fome. Eu ainda falo, ele não se atrasa nunca. Ou seja, se você não tivesse tirado a vaga dele, ele já tava aqui. Exatamente. Exatamente. Pra ter um carro daquele tamanho. Aposto que ele tá procurando o vaga até agora. Aliás, pra ouvir tão tão só o vaga também é atrasado, né? Cadê? É isso, cara. Aquela discussão de plano. Era muito barato. Foi divertido fazer, meu irmão. Gostei bastante de fazer isso daí. Depois eu ainda fiz o filme do Alex, o Hashtag Garotas. Muito bom. Tá aqui, ó. O Hashtag Garotas, como você falou. O pessoal mandou o trailer pra ouvir, né? Foi distribuído pela Paris Filmes. Isso. Esse filme aí conta a história de três amigas e tal, assim. Meio que... Faculdade. Eu faço um professor de uma delas. E que acaba tendo um caso com ela, só pra meio que passar ela na faculdade. Aí é um cara escroto, assim. É um professor bem escroto, sabe? E focado naquela questão, né? Amiga de uma vida toda. Então, uma protege a outra. São próximas. Exatamente. Aí a festa toda... O filme praticamente se passa numa noite, assim. Durante uma festa. Aí tem uns flashbacks. Mas é praticamente uma festa só, assim. E aí a gente vai ver a caracterização do seu personagem. Tem umas cenas engraçadas aí. Eu gostei. Tem duas cenas. Tem uma cena até que não entrou no filme, mas são umas cenas engraçadas. Porque ele era aquele professor meio... Que os alunos ficam sacaneando, entendeu? O cara dança todo desengonçado. Se acha fodão, mas é um cara, sabe? Não, eu já escutei todos esses atores. Que eles falam, Luciano, eu fiz dez cenas. Cortaram uma cena. Mas era aquela cena que eu queria que tivesse ido pro filme, mas tem uma questão de lógica. Tem o tempo da duração do filme. Então, essas cenas que estão deletadas, realmente tem muita história. Aí a caracterização do personagem, ó. Tá com o fone de ouvido personalizado, sorriso no rosto. Bem despojado. É, é um garotão, né? Aí eles estão todos desengonçados. Muito legal. O que mais? Outro trabalho que o pessoal encaminhou pra gente também é um episódio de Milagres de Jesus, da Recó TV. A mulher cananeia. Uma cena com o Rafael Sardão. E eu tive a oportunidade de falar com ele e com a Karen e Júlia. Dois grandes atores. São meus amigos. Eu amo os dois. A gente tá sempre... Ah, legal. Isso aí, foi legal. Isso aí. Foi um episódio daquela série, né? Não foi uma novela, foi uma série, né? Isso, Milagres de Jesus. Isso. Fazia um... Não lembro o nome desse personagem, mas era um... Como é que era o nome? Um sapateiro, né? Da época. Ele era um sapateiro. E aí tinha uma questão de inveja. Exatamente. Tanto que aí, né? A personagem da Carla Tenórico também, tive a oportunidade de conversar, tá falando, né? Do progresso. Ela olha pra ele, né? Olha pra ele e fala, tá progredindo, né? Tá, no caso, prosperando. Exatamente. Tinha uma história, assim, de inveja dela e do marido dela. E às vezes, né? A pessoa não precisa nem ter bem pessoal, né? Às vezes, se tiver com um sorriso, já atrai inveja. Infelizmente, as coisas estão desse jeito. É verdade. Outro dia eu tava numa festa, eu tenho mania de ficar sorrindo mesmo, né? Eu sou bem assim. Aí um cara chegou pra mim, pô, meu irmão, por que que tu tá rindo aí? Por que 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 tu tá rindo o tempo todo? Falei, sei lá, cara. Fico rindo. Parece que tu tá rindo da desgraça dos outros. Eu, hein? Que estranho. Tá incomodado com a felicidade alheia. Exatamente. Tem umas figuras, né? É, realmente. Mas eu procuro sorrir mesmo, porque eu, sem sorrir, eu tenho uma cara muito fechada. Não, mas agora eu pergunto, né? E se você estivesse chorando, ele teria ido procurar, ou perguntar por que que você tava chorando, né? Aí, então, eu pergunto. Outro trabalho que o pessoal encaminhou pra gente foi o Motorrad. Motorrad. É o filme do Vicente Amorim, cara. Esse filme aí, eu perdi minha cabeça, literalmente. É um thriller, né? De suspense. São os amigos que saem pra fazer um rolê numa trilha de moto. E aí, de repente, surgem quatro motoqueiros, todos de preto, todos de preto. e aí, começa a matar um por um. Aí, é aquele filme de perseguição o tempo todo. E cada um vai morrendo de uma forma mais violenta do que a outra. No meu caso, eu só pego e aí, eles arrancam a minha cabeça, ó. Essa cena... É, o Wesley colocou aqui. Cabeças vão rolar. Já deve ter assistido. Ah, com certeza. O Wesley é um grande fã, cara. Amigo. Daí que eu conheci na internet, no Instagram. E a gente sempre troca, assim. Ele tá sempre comentando sobre os trabalhos. É um cara que tá sempre junto. Wesley, vejam. Pô, que pena. Sabe o que aconteceu aqui? Eu não consigo ver nada que estão escrevendo. Tá, tipo, travado pra mim. Não, sem problema. São books do Instagram mesmo. É, né? De vez em quando o Instagram apronta alguns books com a gente, aí não consegue ver quem tá online e as mensagens. Ou, às vezes, passa muito rápido. É. Cara, isso aí foi uma experiência maravilhosa. Fala rapidinho. Claro. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho assim, no audiovisual que a gente tinha que sair da cidade. Eu fiquei 40 dias lá na cidade de Passos, de Minas. E foi muito bacana porque a gente pôde fazer um mergulho lá de ensaio. A gente foi antes de gravar, de filmar. Duas semanas. Ficamos indo pra locação ensaiando as cenas, assim. E era num lugar maravilhoso. Todo dia a gente acordava quatro e meia, cinco da manhã, saía uma hora, uma hora e meia de carro pra dentro da Serra da Canastra, lá em Minas. Num visual, esse visual aí, cara, com os lagos inacreditáveis. Um lugar maravilhoso. E foi uma experiência muito bacana, assim, poder ficar 100% do tempo focado no filme, né? Então, a gente morava todo mundo no mesmo hotel, acordar, tomava café da manhã, almoço, jantar, todo mundo junto, sempre tomando uma cervejinha no dia. Foi muito legal fazer. Foi uma experiência muito bacana. Sem contar que... ... ... ... ... Muito bacana, cara. Muito bacana de se trabalhar. Um cara incrível. Com um olhar... O cara saca pra cacete, sabe, de cinema. Ele sabe exatamente o que ele tá pedindo, o que ele faz. Foi muito legal trabalhar com ele. E outra pessoa também que eu conheci, que eu amei demais conhecer, foi a nossa preparadora de elenco, a Maria Silvia, que é incrível. Eu já trabalhei com ela em outros trabalhos. E foi um presentão, assim, ter feito esse trabalho aí por conta dessas pessoas também. E sem contar os outros atores que eu conheci. O Guilherme Prates, o Emílio Dantes, a Juloma, o Pablo Sanave, eu já conheci. A Carlinha Salle, eu já conhecia. Foi muito bom, cara. Foi um trabalho maravilhoso. E a equipe técnica, incrível. Pô, a fotografia do Adba. Pô, nossa, é muita gente, cara. Muita gente. O som do lozeiro, a direção de arte do Thiago. O Thiago tirou onda. Nossa, é lindo demais. Enfim, cara, foi um trabalho maravilhoso de fazer. Muito bom. Ó, eu não vou entrar no mérito, mas eu vou aproveitar o que você falou, que tinha muitas pessoas envolvidas. Aí, pra essas pessoas que falam, na Lei Rouanet, ou então de apoio cultural, eu tenho duas coisas pra falar. A primeira, que esse trabalho aí conta com centenas e às vezes milhares de pessoas. Eu já falei com atores e falaram que às vezes eram apenas dois atores em cena. Era um homem e uma mulher ou uma mulher e dois homens. São apenas eles nas cenas. só que o que o pessoal não vê é que eles se deslocaram de cem a duzentos quilômetros que tem uma produção gigantesca por trás. Imagina, cara. Aí você colocou camareiros, cabo-mei, o pessoal da parte técnica, maquiadores, o pessoal que prepara a comida. Ou seja, são várias pessoas que dependem disso. Diretamente deve dar mais de cem pessoas, cara. Diretamente. Sem contar indiretamente, né? Porque, por exemplo, a gente foi pra essa cidade. A gente lotou um hotel na cidade. Pô, a gente movimentou a cidade, nos restaurantes, nas lanchonetes. Entendeu? Então, gera muito, muito trabalho. Sim. Tem pessoas na tela, mas aí tem duzentos trabalhando diretamente, mais cinco mil que vão ser afetados indiretamente. Exatamente. É isso que eu falo. E muita gente não fala isso. E segundo ponto, se nessa pandemia que a gente ainda tá vivendo, foi difícil passar por tudo isso, por todo esse processo com acesso a um filme, uma série, uma novela, uma música, um livro, imagina se a gente não tivesse acesso a isso. Aí muitas pessoas teriam enlouquecido. Entendeu? Realmente, não tenho dúvida disso, não. Teria sido infinitamente pior. Ou seja, o pessoal tem que valorizar a arte, tem que valorizar a cultura e tem que apoiar o teatro, tem que apoiar o cinema, tem que apoiar o trabalho. É valorizar o trabalho. em relação a esse governo, isso é projeto, cara. Isso não é não valorizar a cultura, não é falta de valorização da cultura, é um projeto de exterminar a cultura porque um país sem cultura é um país dominado. E o que esse tipo de governo faz e pensa é nisso, né? Não vamos investir nem em educação, em cultura, ciência, saúde, nada disso importa, né? E aí a gente vê muitos aí do que está rolando agora e essa farra desses contratos milionários com alguns cantores, com prefeituras pequenas, pessoas que é isso, né? É a grande hipocrisia mesmo. Essa galera aí, esses bolsonaristas que falam mal da Lei Ronet, nem sabem do que se trata a Lei Ronet. Ficam cagando o resto em saber do que se trata. Eles não são capazes nem de sair para ler, de dar uma gulgada para saber o que é a Lei Ronet. e ficam falando aos quatro eventos aí um monte de merda, um monte de baboseira sobre uma lei que é uma lei, que é uma lei que foi votada e que tem para que aquilo funcione você precisa de prestação de contas, sabe? Exatamente, eu ia falar disso agora. Eu tive a oportunidade de falar com o Luiz Henrique Nogueira, eu estava falando agora com o Luiz Henrique Nogueira e ele falou justamente isso, ele falou, Luciano, você tem que prestar contas, é muita burocracia, não tem fresta, não tem aresta, é tudo sério, entendeu? E o pessoal... E se você na sua prestação de conta tiver ali faltando nota fiscal para comprovar aqui, tu está ferrado, tu está ferrado, vai ter que devolver o dinheiro. Se você não conseguir provar que você gastou aquilo tudo certinho, você tem que devolver, o negócio é sério. E um outro detalhe também, e um outro detalhe também que as pessoas ficam falando sem saber do que é a lei, a lei é uma lei que possibilita você buscar dinheiro junto com as empresas privadas para descontar do imposto que essas empresas pagam. Então, assim, não é um dinheiro que vai... A lei Rouanet não é... O governo está dando dinheiro para um projeto, né? Não, o governo está autorizando esse projeto a ir captar dinheiro através dessa lei. e aí com tudo para... Com tudo certinho. Não tem como burlar. Não tem como burlar. O dinheiro só é liberado se você tiver tudo certinho, entendeu? Se tiver com todos os documentos. Agora, já essa farra, vamos chamar farra dos sertanejos, não sei se são só sertanejos, nada contra os sertanejos. Vamos falar das pessoas especificamente que estão aceitando ganhar um milhão, um milhão e pouco, 800 mil em prefeituras que tem 8 mil habitantes. Qual é, meu irmão? Qual é, meu irmão? Pelo amor de Deus, isso aí só é falcatrua. Isso é falcatrua, isso é pilantragem. Isso é bandidagem, né? Eu não gosto muito de falar disso não, sabe, Luciano? Porque... Não, entendo completamente. Tanto que houve, né? Virou temática do Fantástico. Uma cidade, né? Que decretou aí estado de calamidade por conta das chuvas com 20 mil... 20 mil habitantes com shows de um milhão e duzentos, dois milhões... Não existe. E ainda brincando com o PSPJ, né? Falando que era mais fácil o mundo acabar. É, exatamente, cara. É muito patético, assim, a gente vivendo tudo, tudo que a gente tá vivendo, o preço das coisas do jeito que tá e o cara ter coragem. Ter coragem. Porque o cara precisa ter coragem. Irmão, ele não precisa de dinheiro. Esses caras já estão um pôde de rico. Porra, ele ter coragem de aceitar um milhão e oitocentos mil numa cidade de oito mil, de vinte mil habitantes, cara? Isso ia ser muito calhorda. Sim, sim. Concordo com você. Desculpa aí o... Uma sequência agora... Não, que é isso. Que é isso. Concordo com você plenamente. Agora, né, a gente vem com o Arcângel Renegado, o Sargento Rafael. Inclusive, a gente faz uma pesquisa com o público perguntando qual foi o personagem mais marcante. E com 35% dos votos, eles colocaram, né, o Sargento Rafael como seu principal personagem até agora. É, cara. E, na verdade, foi mesmo, assim. Na verdade, foi, assim. Foi o primeiro trabalho de personagem, vamos dizer assim, bacana, com uma história e tal. Porque isso aí é uma outra coisa que é um ponto que vale falar da minha carreira. É que eu já morri muito, cara. Já morri muito. É, esse estado do coração tá lá com prova, né? Pois é. Eu já morri muito. Aí não há amor. Ó, ele te dá um golpe no peito e você morre. Não esboça nada, não tem uma luta corporal. Exatamente. Eu já morri muito de diversas formas. Tem um episódio engraçado, cara. Eu já morri tanto, tanto, que uma vez fazendo uma participação numa novela, eu não vou falar nome de nada, não. Nem da onde era. Mas, mas foi assim, era a final de novela. Eu fazia um personagem que, na verdade, era assim, era um segurança. Então, eu não era contratado. Chegava a cena pro segurança com umas falas, aí me mandava. Quando era cena sem falas, eu botava uns figurantes. Sabe? Eu fui ficar fazendo isso a novela toda. Aí fazia um dia, uma semana, gravava pouco. Quando chegou no final, começou a ter várias cenas de tiroteio e tudo mais. E aí, eu comecei a receber o roteiro num dia pra saber que gravava no dia seguinte. E aí foi indo. E aí eu fui gravando, fui gravando, fui gravando. Aí cheguei num dia, e era sempre muito tiroteio e tal. Cheguei num dia, tava lá a cena, pô, vai ter um tiroteio com a fulana, a personagem, ela vai chegar perto, vai dar um tiro, ele morre. Falei, beleza, meu último dia de gravação. Fiz a gravação, gravei, cheguei em casa, recebi, ó, outro roteiro pro dia seguinte gravar de novo. Falei, pô, beleza, vou lá. Aí eu cheguei lá, aí tinha uma cena, eu, como se eu tivesse saído daquele lugar que eu tava, que eu tinha tomado tiro, que eu morri, ele já tava em outro lugar, num outro tiroteio, e eu ia morrer, de novo. Aí eu cheguei no produtor, aí eu cheguei no produtor, falei assim, pô, cara, olha só, deve ter tido alguma confusão aí, porque ontem a gente gravou uma cena, assim, assim, assada, fulana, ela me dava um tiro e eu morri. Aí ele, ih, rapaz, é mesmo? Peraí que eu vou falar com o diretor. Aí foi lá conversar com o diretor, aí tem que passar os cinco minutos, volta ele e o diretor, o diretor, o que que houve aí? Fala aí. Aí eu falei, ô fulano, tudo bem, tudo bem. Então, ontem eu gravei aquela cena e tal, a fulana me deu um tiro e eu morri. Ih, cara, tu morreu ontem? Aí ele pensou, pensou, falou assim, morreu porra nenhuma. Foi baleado, bota um tiro nele aí, e ele vem, vem baleado, sangrando, e aí participa desse outro tiroteio aqui, e aí, finalmente ele morre. Então, cara, eu já morri duas vezes numa mesma novela. Olha só, muito bom. Não, e você falou isso, me lembrou de um detalhe que falaram, que são de alguns personagens pré-definidos, ou então algumas situações que se repetem, por exemplo, Kiko Pissolato, ele falava que ele era chamado para fazer cafajés. Aí a Patrícia de Sabri falou que ou eram irmãs gêmeas, ou alguém que se passava por alguém. Aí já o Danilo Sacramento falou de repórteres ou comunicadores. Então, no seu caso, o Carmas tem personagens que morrem. São policiais, sobretudo policiais e bandidos. Eu tenho, eu posso, eu posso dizer isso para você, para todo mundo que está ouvindo, que eu posso fazer operações policiais aí, de qualquer maneira, de tanto que eu já fiz, como a toa. Tanto tipo de policial, policial civil, policial militar, vários tipos, do BOP, do CORE, do Policial Federal, do Policial Rodoviário Federal, já fiz tudo, cara. Muito bom, é o poder da arte, e como ator, viver outras profissões, outras vidas. É. Mas foi um trabalho muito especial, que tem me aberto portas, que é o Arcanjo Renegado. E sem contar que, pô, trabalhar lá para o Júnior, né, cara, um cara mais do que incrível, que é o José Júnior, do Afro Reg, né, virou um parceiro, um amigo querido, que eu, pô, tenho muito, é, muito carinho e admiração, porque é um cara que está, que faz de tudo para levantar a bola de todo mundo, cara, impressionante, impressionante. Ele é um cara que tem um olhar, é, muito, um olhar muito generoso, sabe, com todo mundo. Eu sou muito grato de ter cruzado, é, na vida com ele. Vamos lá, esse é nós, no Canal Brasil. Exatamente, exatamente, nós, o Canal Brasil, né, protagonizado pelo Fernando Eiras, você deu ouvido ao Fábio? Um elenco maravilhoso, eu faço, isso aí conta a história de uma família trans, essa, essa, é, uma atriz, uma menina trans, e, e eu faço um professor de faculdade dela, que tem um caso com ela, e que, a princípio, ele se mostra super apaixonado por ela, e, e no primeiro, numa situação em que ela faz uma cobrança dele dentro da faculdade, de defender ela dentro da faculdade, ele acaba virando o jogo e mostrando que ele é um cara bem escroto, filho da puta, assim. Exatamente, mas você colocou aqui, Flávio Cafajeste. É isso mesmo, ele é, um Cafajeste, e, e ele acaba apanhando dela. É a série em seis episódios. Isso. Aí no... Maravilhoso, maravilhoso. Uma série linda, com uma, uma sutileza, cara, é lindo, vale muito a pena, quem não assistiu, assista. Sim, sim, são seis episódios apenas, agora a gente vem com a segunda temporada da Divisão, é série exclusiva do Globoplay, e aí o Gil, né, já o Gil, foi o segundo colocado com 29%, então eles ficaram aí palha a palha. É isso, porque foram os dois personagens que, é, um dos últimos, as últimas coisas que eu fiz, assim, de maior relevância, e que estão aí na televisão, né, na Divisão, eu faço um policial civil, que trabalha na Corregedoria, e a gente, eu e a minha parceira, que é a, que é a Lavine, que quem faz é a maravilhosa Branca Messina, a gente faz uma dupla, e a gente investiga esses protagonistas, que é o Eron Cordeiro, e o Silvinho Guindani, e é legal, só que também o meu personagem morre, E algumas pessoas brincam, né, falam a Corregedoria, falam a polícia da polícia. É isso, polícia da polícia, então eu já fiz tudo, cara, tá vendo? Até a polícia da polícia. É, mais um óbito aí pra conta. Bom, outro trabalho que o pessoal encaminhou, né, foi o mais recente até então, o Conrado, né, de Quanto Mais Vida Melhor, inclusive foi a trilha sonora que o pessoal escolheu, né, pra divulgar a sua live. É, é, eu vi a música da novela. Foi legal, aí, olha que bacana, isso aí, já é um outro estágio de um policial, o cara é miliciano, realmente explorou tudo mesmo, né, a gente é da milícia. Vale, vale falar, assim, uma curiosidade, a primeira vez que eu fui contratado, de fato, pra fazer uma novela, foi essa daí, foi agora, nesse... Ah, legal. O Conrado de Quanto Mais Vida Melhor. E também foi, foi uma surpresa, porque ele foi um convite, é, o Guilherme Gobe, que é o produtor de elenco, é, me apresentou pro diretor, que era o Alan Fitterman, e o Alan me conhecia do teatro, e aí falou, pô, pode fazer um convite, e tudo mais, então foi muito bacana, porque foi a primeira vez que eu fui contratado, e no momento, é, tanto da vida, quanto da carreira crucial, é, que foi nesse último ano agora, né, então, um ano que, muita gente ficou desempregada, principalmente na área da cultura, por conta da pandemia, eu fui, eu estava, eu fiquei contratado, de janeiro a setembro, então, assim, foi muito, foi muito importante, especial pra mim, é, como, como ator, foi uma experiência um pouco estranha, porque, como tinha os protocolos, é, por conta do Covid, eu não, eu não tinha, a gente não tinha interação, sabe, entre as pessoas da equipe, entre o elenco, era difícil, a gente não podia ficar junto, junto, então, foi estranho fazer, foi a primeira vez que eu fui contratado lá, mas estranho, porque não, não, não dava pra gente estar junto, não dava pra, por exemplo, eu ficar dentro do estúdio, é, vendo as cenas, pra me familiarizar, pra tentar trocar com as pessoas, não podia, né, por conta dos protocolos. Exatamente, muito bem lembrado, tanto que muitos atores falam sobre essa experiência, né, de ver as cenas sendo gravadas, de trocar experiências, então, realmente, foi bem diferente mesmo, muito bem lembrado. Não, e outra coisa, que também foi a primeira novela da Globo, que foi toda gravada, né, antes de, de, de ser lançada, né, e o meu personagem, é, essa eu não sabia que ia acontecer isso, foi até frustrante um pouco pra mim, porque eu passo a novela, no início da novela, eu vou preso, e aí fico no presídio, aonde desenrola a minha trama com o, com o Felipe Abib, né, que aliás, é um cara, foi um cara muito bacana, foi um cara muito generoso comigo, eu só tenho a agradecer, foi ótimo trocar com ele e com a Valentina, a Valen também, é um monstrinho, inacreditável, assim, uma atriz excelente, mas foi assim, eu fiquei preso, né, e aí quando chegou a cena que eu ia fugir da cadeia, tô crente que ia desenrolar umas, ia começar a desenrolar uma história, na verdade eu fuge, e o cara vai e me mata, então foi um troco frustrante, assim, pra mim, nesse sentido, né, mas foi uma experiência interessante, porque era essa coisa de poder exercitar essa coisa da televisão, de uma forma que a gente não tá muito acostumado, porque a Rede Globo é aquela coisa, são várias câmeras, estúdio você faz uma vez, já te pegou de vários ângulos, e aquilo, 7, 8, rápido, então foi bacana, assim, e teve um trabalho, assim, de elaboração do personagem, junto com o Tiago, sabe, foi um trabalho bacana, de buscar esse miliciano aí, tentando fugir do estereótipo, tentando fugir dessas caricaturas, né, então foi bacana, foi uma experiência bacana. Exatamente, e você falou da questão do personagem, teve uma coisa que realmente, como você deixou claro, né, que ocorreu dessa vez, de ser gravada, né, pela primeira vez, né, geralmente, uma emissora que faz isso é o SBT, tanto que a Globo, ela grava aos poucos, pra ter, né, o feedback do público, então, de acordo com a reação do público, né, o seu personagem, ele poderia ter outro fim, né, e por outro caminho, né, então, por esse formato aí, infelizmente, não ocorreu, mas muito bem lembrado. Exatamente. Vamos pra saga dos personagens. Tem mais algum? Tem, o pessoal mandou pra gente, também, Entre Macacos e Anjos, que isso, direção do museu. Entre Macacos e Anjos foi um filme, nossa, tem muitos anos que eu fiz isso, aí ele demorou a ser lançado, foi uma participação também, eu faço um médico, logo no início, é, eu faço um médico, o cara tá com um tumor no cérebro, alguma coisa na cabeça. Agora que você falou, eu, quando eu tava separando, né, o pessoal aqui da produção falou assim, não sei, eu acho que isso aí é um pouquinho mais antigo, é o porquê, aí o pessoal falou, por causa da cabeleira, eu falei, a mulherada, a mulherada é muito atenta, eu jamais teria percebido, mas a mulherada ficou de olho, eu falei, olha gente, a mulherada viu o cabelo do Alex. É, mas é isso mesmo, olha como é que tá agora, quase nada, entendeu? Aquilo ali ainda tinha bastante. Realmente, nada passa a ser percebido pelo olhar das mulheres, não tem de esconder nada dela. Daí é um filme do Eliseu Evaldi, ah, olha só que curioso, Eliseu Evaldi, olha que legal, cara, voltamos ao início, é o mesmo diretor do Zico, cara. Ah, que legal. É o mesmo diretor do Zico, Eliseu Evaldi, foi lá que eu conheci ele, aí foi anos depois, eu não lembro em que ano que eu gravei esse Macacos e Anjos, mas eu sei que ele acho que demorou mais de 10 pra ser lançado. Ah, muito bacana. E nesse momento agora, Alex, você tá com algum projeto em mente, o que você pode falar pro pessoal dos seus atuais projetos? Cara, eu posso falar de um projeto de teatro que eu tô levantando, vou fazer o meu primeiro monólogo, junto com o Leandro Muniz, que tá bem assim, tá bem no início, tá bem embrionário, a gente tá levantando, a gente tá começando a construir esse texto assim, a partir de conversa, bate-papo, a gente vai, a gente parte de uma cena que eu fiz com o Leandro Muniz, há muitos anos atrás, num projeto chamado Clube da Cena, que era de teatro, que eram todas as semanas cenas novas e tal, e a gente fez uma cena, uma vez, que deu muito certo, que era a cena de um apresentador de jornal, que ele começava a beber enquanto tava apresentando o jornal, quando ia pra rua, ele dava uma bicada e tal, e ele começava a ficar bêbado, e ele começava a falar as verdades sobre as notícias, sobre o que ele achava e tudo mais, e deu super certo na época, e aí, veio muito na minha cabeça, nesses últimos tempos, especialmente depois da entrada desse cara aí no governo, de tanta fake news, de tantas mentiras que são contadas, e que as pessoas acreditam e tal, eu achei que era um bom momento de trazer esse personagem esse jornalista, que vai surtar e que vai falar sobre a verdade do que tá sendo escondido, então é meio que isso, é isso aí, então em breve eu tô no teatro, e eu tenho um outro projeto que eu não posso falar nada ainda, mas que é um projeto pra televisão também, pra série, pra um stream, que é pro final do ano, e esse seria o meu próximo projeto do audiovisual, mas por enquanto eu não posso falar nada. Ah não, sem problemas, fico feliz de saber, que já tem projetos aí em andamento, e é o que eu tava falando pro pessoal, não é que a audiência dos canais caiu, pelo contrário, aumentou, a diferença é que agora a audiência tá diluída, então agora, além de amizoras como a Globo, a Recoe e o SBT, também tem essa opção de streaming, então a gente vem com a HBO, com a Amazon, com a Netflix, e contou, que são mais trabalhos com os atores. Não, e faltou falar de um projeto, porque assim, um projeto que vai ser lançado ainda, que ainda não tem previsão, que é o Amar é para os Fortes, que foi a última coisa que eu fiz de fato, que foi depois da novela, que é uma série, uma série da Amazon, uma série da Amazon que o showrunner, a ideia, é parte do Marcelo D2, chama Amar é para os Fortes, mas ainda sem previsão de lançamento da Amazon, que foi muito bacana também, mais um policial que eu fiz, só que dessa vez não é bom não, tá? Aê! Muito bom, muito bom. Antes de encerrar, Alex, o pessoal pediu, né, pra você indicar três nomes, pra que eles tenham essa mesma experiência que você teve, né, de rever e comentar os trabalhos. Quem você acredita que vai gostar de ter essa experiência? Uau, cara! Três nomes? É, você que escolhe, pode ser uma atriz, um ator, um diretor, um produtor, você que escolhe. Pô, é... Tô pensando aqui. Pô, o Paulinho Serra, você já entrevistou? Ainda não. Pô, o Paulinho Serra, maravilhoso, né, cara? O Paulinho Serra tem muitas histórias, é engraçado demais, e é um cara que é um puta ator, que muita gente acha que é só comediante, mas é um puta ator. ator, eu conheci o Paulinho no teatro, a gente fazia um espetáculo junto chamado Eu Te Amo, do Moisés Bittencourt. Ele fazia uma drag, uma prostituta, assim, uma garota de programa, uma travesti, e que era muito profunda, assim, a cena com ele, era muito legal, ele tirava onda, assim, era muito legal. e o Paulinho é um puta ator, e é muito engraçado, é um puta comediante, mas é um puta ator, é um cara que tem muito história pra contar, e que também já fez muitos trabalhos, né? Então é legal. O Sardão, você já fez com o Sardão? Já. Já, com o Sardão, eu tive a oportunidade de falar. Eu lembrei aí, quem mais? Cara, a Mia Mello, maravilhosa. Boa! A Mia também, a Mia é incrível, a Mia também é maravilhosa, tem uma energia linda, eu adoro a Mia, ela com certeza também vai ter boas histórias pra contar aí, e rever. Deixa eu agora pensar, de repente, um ator que já tem muito tempo, que começou também, lá atrás, que às vezes a gente não sabe, né? Cara, não vem ninguém na cabeça, né, assim? Ah, não, pô, a minha esposa, a Lily Bordes, claro. Perfeito, perfeito. Pode repetir o nome dos três na sequência? Hã? Pode repetir o nome dos três na sequência pra eu colocar no teaser? Posso, Paulinho Serra, a Mia Mello e a Aline Borges. Perfeito, vou entrar em contato com eles, mais uma vez, obrigado, tá, Alex? Valeu, meu irmão. Boa noite, pessoal. Valeu, gente, boa noite, foi um prazer, cara. Igualmente. Valeu, Luciano. Um, ouviu, Obrigado.